Olá, tudo bem? Esse é o nosso nono encontro para juntos recapitularmos, ou quem sabe para você, fazer o estudo da lição da Escola Sabatina. E eu estou muito feliz por você separar esse momento, abrir esse espaço aí, para juntos conversarmos sobre esse assunto tão gostoso nesse nosso nono encontro. E o tema do nosso encontro é provas, tribulações e listas. Mas para começarmos mesmo esse assunto, eu convido você a fechar os olhos, oremos ao Senhor. Bom Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua direção e Tua guia ao recapitularmos o estudo dessa lição. Se conosco, envia sobre o nosso Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o verso para memorizar vai dizer assim, olha, Firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Bom, você percebe que a lição está vindo numa construção. Nós vimos na Sete, a necessidade deles estarem refazendo os seus votos com Deus. Na lição número oito, nós encontramos eles trazendo aliança com Deus de volta, não é isso? Entre eles o povo ali, restaurando a aliança. E depois dessa restauração, nós encontramos aqui, eles jurando a Deus, que fariam o que Deus pediu. Sabe, nós estamos numa construção importante, principalmente para aqueles que querem reformar, renovar sua vida. A primeira coisa foi os muros de proteção da cidade foram reerguidos, e é interessante que os muros de proteção da nossa vida sejam reerguidos. Logo após, existe então o convite, convidando Deus para estar presente. E assim é necessário, que em toda reforma de vida, o mais importante é convidar Deus para estar presente. E depois de convidar Deus, de louvar a Deus, nós encontramos aqui a aliança com Deus, a reafirmação da sua convicção, colocando em dia, colocando em dia, sua vida com Deus. Sabe, meus queridos, essa é uma parte muito importante que eu quero falar com você agora. A parte onde nós temos um paralelo histórico entre Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2, e Esdras, capítulo 1, versos 9 a 11. Daniel, capítulo 1 e 2, ele vai falar sobre quando Nabucodonosor ordena, e acredito eu, guiado pelo Espírito Santo, aos seus comandantes, que peguem todos os utensílios do templo e o levem para o templo do seu Deus em Babilônia. Isso é importante. Em Esdras vai dizer que esses utensílios que, de alguma forma, ficaram guardados, mesmo com a invasão persa sobre Babilônia, esses utensílios ficaram guardados, e agora são devolvidos para serem colocados de volta no templo. Por que eu disse ser importante isso? Porque quando nós vamos para o livro de Jeremias, Ezequiel, até mesmo o próprio Isaías, nós encontramos Deus abrindo para o seu profeta a ideia de que os seus sacerdotes e o próprio povo estavam misturando o santo com o profano dentro do templo do Senhor. Tem uma visão de Jeremias que Deus o leva para olhar por uma fenda, e nessa fenda ele encontra dentro do templo, em uma das câmaras do templo, desenhos de animais e outros objetos da criação de Deus, pintados nas paredes e os seus sacerdotes adorando essas obras feitas por mãos humanas. Sabe, meu amigo, Deus, quando percebeu que os utensílios sagrados, que foram consagrados a Ele, estavam sendo tratados como qualquer coisa, Deus tira esses utensílios dessa casa que um dia levou o seu nome, na oração de Salomão, você se lembra disso? Ele leva para um lugar, aonde não é o nome dEle que está lá, é o nome do Deus lá dos caldeus, mas existe respeito religioso pelas coisas religiosas. e eu quero falar agora com você, quero falar com você, com você que conhece a Jesus Cristo, eu quero falar para você que é cristão, eu quero falar para você que frequenta uma igreja, é com você que eu estou falando agora, como você tem tratado as coisas sagradas, como você tem tratado as coisas sagradas, você que já sabe, como você tem tratado, diz para mim, como você tem tratado o seu corpo, que é templo do Espírito de Deus, sabe, eu me preocupo com isso, eu me preocupo com o cristão, que durante o dia de culto da sua igreja, dá orgulho de ver, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de lidar com as coisas, mas que durante os dias da semana, é estranho perceber a maneira com que fala, a maneira com que se veste, e o tipo de palavra que sai da sua boca. Você, meu amigo, que consagrou sua voz a Deus, e ainda continua cantando músicas, que foram feitas orientadas pelo diabo, não misture o santo com o profano, você é santo, você foi apresentado diante de Deus, você é alguém que Deus leva a sério, e Deus espera que você leve-o a sério também, sabe, quando o templo foi reconsagrado agora, reconstruído com exas e nemias, quando agora o povo está em louvor, é nesse momento, que Deus ordena, de alguma forma, que os utensílios sagrados, sejam tirados do lugar onde estava, e voltem para o templo, sabe por quê? Porque agora as pessoas sabiam, honravam o sagrado. A sua igreja não é um palco de apresentações, a sua igreja não é um lugar, onde qualquer coisa deve acontecer no púlpito, o púlpito da igreja é um lugar sagrado, eu não estou dizendo que ele é um lugar sagrado, para você ficar andando, não pode andar para lá e para cá, não pode subir até lá, não, não é sobre isso, púlpito de igreja, não é um lugar, onde se fala qualquer coisa, o púlpito de uma igreja, é um lugar onde a Bíblia deve ser aberta, ensinada, porque esse é um tema sagrado, e nós precisamos aprender, aqui do púlpito da nossa igreja, se você vai a uma igreja, onde a Bíblia não é estudada do púlpito, você está no lugar errado, igreja é um lugar que se ensina a Bíblia, e não as próprias ideias, igreja é um lugar que se fala sobre a Bíblia, e não sobre campanhas políticas, não é um palco, não é um lugar de apresentações, igreja é um lugar sagrado, sagrado, guarda isso, porque sabe o que Deus fez, com o lugar sagrado, ou melhor, com o lugar que foi consagrado a Ele, e foi usado de maneira, a mistura do santo com o profano, foi destruído, meu, eu estou falando isso para você amigo, talvez você ache duro essas palavras, mas eu estou falando isso com você, preocupado com sua vida, preocupado para Deus, não destruir sua vida, nos levar a humilhação, porque nós estamos misturando o santo, com o profano, cuidado para isso não acontecer na sua vida, muito cuidado, está bem? Aqui vai falar das listas, o autor vai trazer as listas das pessoas, que começaram a obra, Esdras 2, e a lista das pessoas, que terminaram a obra, em Nemias capítulo 7, deixa eu perguntar para você, quando a cidade foi terminada, qual era o grupo mais importante? O grupo que começou, ou o grupo que terminou? Nós costumamos, eu acho que por força do hábito, dar mais valor às pessoas, que estavam no término, do que nas pessoas, que estavam no começo, sabe meu amigo, porque essas duas listas, são importantes, porque ambos os grupos, têm importância, na construção e reforma, do templo e da cidade, porque não é porque, uns terminaram, que quem começou, não deve ser lembrado, sabe quem começou a obra, tem tanta importância, como quanto quem terminou a obra, talvez você ache, que eu estou falando só, de uma igreja, de uma cidade, de uma casa, não estou falando da construção, de uma vida, e eu falo agora a você, que é um jovem universitário, você que está agora, formando, quem sabe forme esse ano ainda, e hoje depois de muita, as noites sem sono, depois de muitos trabalhos entregues, depois de muita dor de cabeça, depois de muita correria, dormindo tarde, acordando cedo, talvez você pense assim, olha, olha, eu me formando, sabe meu amigo, lembre-se, na alegria da formatura, lembre-se dos seus pais, eles começaram uma obra em você, foram eles que começaram, do que adiantaria agora, você comemorar com todos os seus professores, que estão fazendo parte, do momento, da sua formação, quando na verdade, os seus pais tinham que estar envolvidos, quem sabe você que é casado, e veio mais tarde, fazer uma faculdade, a sua esposa, é alguém muito importante, na sua formação, seus filhos, valorize sua família, nunca se esqueça dos seus mentores, você que é alguém de sucesso na vida, que alcançou uma estabilidade, lembre-se dos mentores, que guiaram o seu caminho, que foram ali, olha, como que balizas, ali ó, balizando você, te ajudando, lembre-se deles, que de alguma forma, influenciaram, a sua trajetória, eu tenho meus mentores, e tenho uma gratidão enorme, por eles, e de vez em quando, ainda faço questão, de mandar uma mensagem, dizendo assim, olha, obrigado, porque você me guiou, você me mentoreou, lembre-se das pessoas, que começaram a sua carreira, junto com você, dando tanto valor, quanto, as que hoje, comemoram suas vitórias, junto com você, valorize as pessoas, lembra, quem sabe, aquele pastor, que batizou você, aquele pastor, que visitou você, quando você estava rebelde, ou quando você não conhecia, e hoje, um pastor novo, faz o seu batismo, isso é lindo, deixe o pastor novo, batizar você, mas, lembre-se de vez em quando, de mandar um recadinho, para aquele que, levou a luz de Jesus, até a sua casa, até a sua vida, os seus instrutores, bíblicos, pense neles, ore por eles, ore por eles, bom, o povo, estava muito feliz, ali, muito feliz mesmo, e Deus, estava abençoando, e Nemias, ali, encontra o cumprimento, das promessas de Deus, sendo cumprido, está tudo cumprido, ali, o que Deus prometeu, e eu até me atrevo, a perceber, ali, a alegria deles, por lembrarem-se, de Jeremias, capítulo 29, do verso 10, ao verso 14, quando Deus, já tinha prometido, que depois, os 70 anos, os traria de volta, eles estavam morando, na terra prometida, eles estavam morando, na terra, que Deus tinha prometido, e agora, reformada, agora reformada, sabe, deixa eu fazer uma pergunta, para você, meu querido amigo, minha querida amiga, presta atenção, aqui em mim, um pouquinho, olha só, você tem sido grato, a Deus, pelas promessas, que Ele já cumpriu, na sua vida, você tem sido grato, a Deus, sabe, porque eu estou perguntando, isso de maneira direta, para você, porque nós nos acostumamos, de alguma forma, a só pedir, e pedimos, e pedimos, e temos uma lista, de necessidades, mas dificilmente, paramos, para avaliar, essa lista, de necessidades, nós estamos chegando, ao final de um ano, ao final, você anotou, tudo que você pediu, para Deus, no início do ano, e você tem, essa lista ainda, já fez um balanço, para ver o que Deus, cumpriu, e o que ainda falta, para ver o que Deus, já diz que sim, e ainda o que Deus, diz que não, ou o que Deus, pediu para você, esperar um pouco, se você não tem, é um conselho pessoal, que eu te dou, no final desse ano, reúna sua família, monte com sua esposa, com seus filhos, uma lista, de necessidades, de sonhos, e guarde no envelope, e orem por isso, durante todo o ano, e ao final do ano, abram isso de novo, para que vocês, possam louvar a Deus, pelo que Deus fez, sabe, nós temos uma memória, muito curta, e nós pedimos uma coisa, para Deus hoje, amanhã, já estamos pedindo outra, e diz para mim, se nem nós, sabemos direito, que precisamos, como é que a gente, vai pedir alguma coisa, meu amigo, então, meu querido, nós estamos chegando, no momento de avaliar, como foi o nosso ano, assim, assim como Neemias, tinha a certeza, de estar fazendo, a vontade de Deus, abrindo mão, do conforto, do trabalho, abrindo mão, lá da sua posição, das finanças, para vir sofrer, por um grupo, que estava padecendo necessidades, mas sabia, que estava fazendo isso, em nome de Deus, você sabe, que você tem pedido, você tem avaliado, como Deus tem respondido, é a oportunidade que temos, de sermos gratos a Deus, pelo que Deus já fez, pessoas que não sabem, para onde vão, estão felizes, ou melhor, estão reclamando, de qualquer lugar que estão, até rimou, mas não é uma rima não, pessoas que não sabem, para onde vão, vão reclamar, seja o lugar que estão, você sabe, para onde você vai, você sabe, para onde você está indo, você sabe, o que você quer da sua vida, concentre-se, e peça ao Senhor, e permita que Ele guie você, e tenha o coração agradecido, bom, durante o período, que o pessoal ficou, o povo de Judá, ficou, na Medo Pérsia, na Medo Pérsia, eles, não tinham o templo, e, se você voltar um pouquinho, rebobinar, aí na sua memória, no período, que Israel, foi instituído, como nação, você lembra, qual era a herança, dos levitas, dos sacerdotes, você se lembra, eles não tinham herança, eles sobreviveriam, daquilo, ou melhor, sobreviveriam, da fidelidade, do povo a Deus, através, do dízimo, e das ofertas, como no período, que eles estavam cativos, não havia necessidade, de devolver, de devolverem, no tempo, que nem existia tempo, seus dízimos, e suas ofertas, os levitas, os descendentes, de Levi, tiveram que se virar, e muitos deles, foram trabalhar, e agora, fazer seu sustento, e o que acontece, com o templo reformado, não tem mais funcionário, não tem, porque o que tinha, estão trabalhando, para viver, e aqui, eu quero ressaltar, a importância, dos nossos líderes, religiosos, sabe, ame, o seu líder religioso, ame seu pastor, presbítero, da sua igreja, ame o bispo, ame seu padre, ame, de repente, a pastora, ame, se ele for digno, e como você sabe, se ele é digno ou não, se ele ensina isso, a verdade para você, ele te ensina a verdade, então ame-o, sabe outra coisa, que eu vou dizer para vocês, o pastor, ou a pastora, são seres humanos, eles, tem sentimentos, eles tem problemas, eles tem dificuldades, olha aqui para mim, olha aqui bem sério para mim, você tem orado pelo seu pastor, pela sua pastora, pelo ancião da sua igreja, pelo presbítero, pelo diálogo, você tem orado por eles? Ou você só espera, a oração deles? Você já visitou o seu pastor? Já? Já convidou o seu pastor? Não para um velório, mas para quem sabe, uma caminhada no parque, com a sua família, no sábado à tarde? Sabe, o pastor, é um ser humano social, ele cuida da sua vida espiritual, um pastor digno, um líder digno, ele vai ensinar a Bíblia para você, e vai estar lá para aconselhar a sua família, ele vai estar lá para aconselhar o seu filho, ele vai estar lá para ajudar você, no momento de tristeza, ele vai estar com o ombro a mim quando você chorar, mas eu também quero pedir algo para você, para te lembrar que o pastor, seu líder, sua líder religiosa, eles são seres humanos, infelizmente, eu vejo isso acontecer, quando líderes estão vendo que o pastor da sua igreja, está bem intencionado, mas está bem intencionado, fazendo o que está errado, o que vai dar errado, e alguns líderes param e ficam olhando, não faça isso amigo, seja fiel ao seu pastor, como ele é fiel ao Senhor, seja amigo do seu pastor, ao ponto de poder falar com ele assim, pastor, eu acho que esse caminho aqui está errado, ore com ele, porque senão meu amigo, o seu pastor, pode entrar em depressão assim como você, e sem o seu pastor, quem vai ensinar a Bíblia para você? não estou dizendo que ele é o único que pode ensinar, mas foi quem Deus mandou para você, um último recadinho, existem aqueles que reclamam do pastor que tem, e pior, reclamam para o pastor, eu vou dar um conselho para você, reclame para o pastor dos pastores, Deus, reclame para ele, quando você tiver um problema com o seu pastor, com a sua pastora, com o padre, com o bispo, não sei, põe o joelho no chão e fale, Senhor, orienta-se nosso pastor, orienta-se nosso líder, é um conselho que eu dou para você, é uma necessidade que existe, porque hoje muitos criticam os pastores que tem, e esquecem, que foi Deus quem mandou o pastor para você, foi Deus quem mandou, fale com ele, bom, uma vez, que agora estão arrebanhando ali, os sacerdotes que encontraram, os escribas que encontraram, eles se humilham diante de Deus, sabe para quê? Reconhecendo, que só estão ali, porque Deus os trouxe, você tem que se humilhar diante de Deus? O que é se humilhar diante de Deus, pastor? Eu vou explicar para você, se humilhar diante de Deus, é reconhecer, que tudo que temos e somos, é e pertence ao Senhor, isso, é humilhar-se diante de Deus, humilhar-se, a um Deus que cumpre suas promessas, a um Deus que está disposto, a tocar seu coração, a mudar sua opinião, você tem se humilhado diante dele? Você tem se colocado em oração, agradecendo a Deus, por tudo que ele fez, e por tudo que ele é na sua vida? Senão, é hora de começar, porque a entrega, nos leva a humilhação, e nós temos um Deus cuidadoso, outro problema, que o pessoal aqui, estava enfrentando, é o seguinte, boa parte, daqueles, que estavam morando em Jerusalém, eles eram fazendeiros, eles viviam, do que faziam, do que plantavam na fazenda, inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui, e agradecer, a você, produtor rural, sabe, você, é muito importante para nós, muito, porque, por exemplo, eu não planto, mas quando eu vou comer de manhã, tem ali o mamão, a laranja, tem a banana, que eu sei, que só tem na minha mesa, porque você trabalha, meu amigo, eu quero te agradecer, na hora do almoço, tem a salada, temos os cereais, graças a você, e eu peço, que Deus abençoe a sua vida, suas terras, suas plantações, que Deus abençoe a sua família, te dê saúde, e que Deus possa colocar no seu caminho, você, trabalhador rural, que Deus coloque no seu caminho, negociadores, negociantes, que sejam honestos, e que a mão de Deus pese, sobre aqueles que são desonestos com você, que Deus abençoe você, bom, mas aqui nós encontramos, na cidade, o povo para morar na cidade, a cidade estava pronta, não tinha ninguém para morar na cidade, como é que vai fazer? É, uma nova vida, uma nova, um novo relacionamento, com as coisas, e eu fico imaginando, sabe o que? Eu fico imaginando, aquelas pessoas, que agora conhecem, a Jesus Cristo, e começam a frequentar, um lugar, diferente, do que frequentavam, chamado igreja, e eu quero falar, para você amigo, venha, e se sinta à vontade, na casa de Deus, não se assuste, quando você entrar, em uma igreja, e todo mundo, ficar olhando para você, e você vai se sentir um ET, não se preocupe, sabe o que é? É tanta alegria do povo, de ver você, que a gente não sabe, nem como tratar, nem como tratar você, e sua família, então não se preocupe, entre, sente, fique feliz, fique feliz, se sinta feliz, na casa do Senhor, você que tem sido convidado, pelos pastores, a novo tempo, você que tem sido convidado, pelos pastores, dessa igreja, continue frequentando, a igreja, acompanhando os conteúdos, que a igreja oferece, seja aqui, nesse mesmo canal, do Youtube, ou pela Novo Tempo, você fique à vontade, mas também quero falar a você, amigo, que está nessa igreja, há tanto tempo, mas, o seu ministério esfriou, Deus precisa de você, sabe, quando alguém, que a primeira vez, chega na igreja, fica meio perdido, e você vai perceber, que ela vai ficar assim, procurando lugar, para sentar, ofereça o seu lado, ajude-a, a encontrar os textos, na Bíblia, faça amizade, com ela, Deus conta com você, Deus precisa, da sua mão, tocando, essa família, abençoando, essa família, mas pastor, tem tanto tempo, que eu não faço, sempre é a hora, de recomeçar, meu desejo, é que ao reconstruirmos, a nossa vida, e a nossa espiritualidade, que ao reconstruirmos, a nossa religião, possamos nos colocar, humilhados, diante do Senhor, humildes, e dispostos, a salvar, a abençoar pessoas, meu desejo, é que durante essa semana, você coloque em prática, isso que nós conversamos aqui, semana que vem, nós temos um assunto, muito importante, eu peço que você, não falte, mas antes de terminarmos, eu vou pedir para você, compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo, dar seu like, isso ajuda muito, que outras pessoas, que não teriam acesso, se não fossem, pela sua curtida, assistissem a esse vídeo, eu agradeço a sua presença, e quero terminar, orando com você, bom Deus, abençoe esse amigo, essa amiga que acompanha, nos dá a tua direção, e ajuda-nos a praticar, esse conteúdo, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe você, até semana que vem, a próxima, a próxima, a próxima. Legenda Adriana Zanotto